Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo! E o suporte que eu tanto gostava de jogar, sofreu um rework, umas mudancinhas e eu não tava usando muito nele. Agora eu voltei a usar e adivinha só, tô achando ele bom demais. Você já deve ter visto a capa desse vídeo, então muito provavelmente você já sabe de que personagem a gente tá falando. É o Shogunar. O elefantão da Arena of Valor tá muito forte e eu vou te mostrar nessa gameplay como. Você vai poder ver toda a build, o feitiço e a arcana pra você usar na sua gameplay também. E eu espero que depois desse vídeo você comece a usar também nos seus jogos aí, beleza? Então, bora pro vídeo! Yami, vou te atrapalhar, danado! Vou ficar de olho no nosso poderoso! Nossa! Que que é isso? Já apanhei logo de começo, mano. Mas aqui não tem problema, por isso que eu jogo de tanker, pra apanhar mesmo. Fazer a front line do meu time, né? Front line. Boa, agora eu tô com a passivinha dele, mano. Eu não gostei dessa passiva dele, preferia antes. Eu estou acima das leis do seu universo. Toma na cara, 320 de dano pra você, menino. Boa, matou! Vai, 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 vai. Boa! Vai, tropa! Vai lá, eu nunca duvidei! Mentira! Já boa é ficar aqui com o Yami e pegar o farm com ele, ó. Ele vai vindo, velho. Ele vai pro drag, mano. Já foi pro dragonel, sim, velho. Ó, será que o Graki me puxa, mano? Mano, esse elefante é aquela árvore do capeta, velho. Ah, a árvore do capeta. O elefante, nem sei, mano. Mais ou menos, tem que saber jogar com ele. Salve o Gilbinho, mano. Boa tarde, velho. Valeu por colar. Tamo junto! Aí, ó. Fez alguma coisa comigo? Porque eu estou ainda com a metade da minha vida, seus danados. Eu não senti nada. Eu não senti nada. Vamos pegar o Tashi mesmo. Tashi, chega mais que você vai morrer. E aí, fica de olho comigo, que, mano. Que eu sou... Eu sou 13. Mentira, eu estou voltando aí pra ajudar a minha... Não, não vou, não, 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 não. Vou olhar aqui a jungle do adversário, né, mano? Toma na cara. Tá. Bora lá. Bora ajudar a nossa desce lá embaixo. Uh, valeu! Mano, já me salvei de mim mesmo. Nossa, olha o Iame levando tudo na cara. Boa! Boa, boa. Morri, mas pra matar, então tá bom. Ah, menino! Olha só, chegando aí. Vamos ver a treta, hein, Rolanda. Olha lá, hein, menino! Moro o dedo. Não tem engage certo com elefantinho, exatamente, mano. Elefantinho, acerto. Cola aí, cola aí, que agora eu tô bravo com eles. Vem aqui, ô basqueteiro! Vem aqui, ô Michael Jordan! Ele tá achando que é basqueteiro. Ah, eles vão morrer, eles vão morrer. Vocês fizeram coisa errada, mano. Vai o timing, né? Vai lá, Minions, levem essa torre. Vamos lá, vamos lá. Ah, nossa. É derivada do mais ruim mesmo. Droga, mano. Tava muito longe do meu ADC. Foi mal, mano. Se eu tivesse do lado dele, estaria vivo, mano. Tava subindo pra fazer jogo solo aí de... Esquecimento! Até meu poder, Batacora. E aí E aí Droga, mano Vai matar um, pelo menos Boa, mataram um Boa, velho, boa, 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 boa Só me carrega, só me carrega Ai, morreu Bom, a gente não levou nenhuma torre Precisamos levar uma, porque a gente vai perder as duas, velho Do top, velho Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Só fode, mano Só a única coisa que você sabe fazer, seu desgraça Seu desgraça Já era, mano Bom, morreu um, matamos outro Tá bom Tá difícil, né, mano? Tô te deixando sozinho, menino Tempestade de vaco Tempestade de vaco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, boa, boa Bora lá, boa, play, boa, play Bora lá, boa play, boa play Pegamos os caras escondidos lá, agora pega esse outro aí Ó, a gente tá levando tudo, mas estamos perdendo lá o topo Mas de boa Boa, mano, boa, velho Levamos o T2, agora é seguir Tem o Slayer lá também, hein, mano Porque a gente fez o dragão, mas... Ó o top, ó o top, ó o top, ó o top, corre lá, Blackzinho É sua Vai que é tua, tá falando? O Lula já puxou, então puxou a call Então vai lá, vamos lá, vamos lá Só sai pra você não tancar, mano Deixa que eu tanco Mano, eu vou continuar, velho É, a vantagem é deles, tá ligado Boa, mano É pra isso que eu peguei o elefante, porra Cavalo, elefante O calefante Foi pra isso que eu peguei o calefante, mano Tá aqui, ó, descer, ó, desgraceira Vai voltar a base não, menino Voltou Quase que eu falo cavalo, mano E o bicho é um elefante, mano Pelo amor de Deus Toma na cara, otário Ainda peguei, hein Ó, eles vão descer por aqui, mano Se eles estavam ali, ó, vai descer NACROTE Nossa, já foi todo mundo em cima do NACROTE, mano O que eu vou fazer? Não vou fazer mais nada, né Deixar o fight pular lá, velho Já acabou a fight Mano, eu não tô aí não, velho Eu desisti do time E o time tá lá, velho Eita, time Tropa, perdão, velho Eu desisti, mano Achei que não ia rolar o fight, não, mano Perdão, mano Agora tem que ficar do lado do time, né, mano Puxou alguém, mineiro? Boa Boa, tropa, bom demais É, Grak Não deu certo, né, Grak Difícil jogar assim, né Ih, rapaz Olha o laviu lá, mano Deixei meu ADC, mano Ih, rapaz Que bom que ele sabe jogar de laviu, mano Se fosse eu Tô chegando lá, viu Não deu, mano Tava muito longe, mano Foi mal, velho Ah, Deus Tem alguém lá na frente do time, não, né Deixa eu voltar, velho O que ele falou, mano? Segura pra não ser solado Mas Eita, mano Só das farpa Galera Farpaza, mano Mamute É mamute, né Nem elefante É mamute, né Tadinho dele Ele deve estar todo triste, velho NA flash Putz, eu não vi quem deu NA flash Parede Nossa, um monte de gente falando flash Nem vi essa do flash, galera Falando em flash Falando em flash Eu preciso jogar de flash, né Faz tempo que eu vou jogar de flash Mano, eu fico aqui na frente Não tô nem aí, tá ligado? Agora eu tô Agora eu tô Boa Nossa, mano Olha só aqui TG levando tudo aqui De menina Vou lá pro demônio Boa, boa, boa Eu devia ter ido lá Pode deixar comigo Deixe comigo, Lula Eu mato ele, Lula Eita, fiz o demônio, mano Fiz o demônio Demônio é meu Ah, nem eu tô Nem eu tô, mano Poderia ser um ótimo pick-off, né Não, Grak Poderia Mas o pick-off bom tá aqui embaixo, ó Ó o pick-off bom Vai, pula Vai, 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 vai Não morre, não morre Boa Vamos lá, vamos lá Boa, Lula Lá embaixo tem alguém defendendo, mano Já deu um nice Dá pra levar o jogo já Já vou continuar aqui Toma aí na cara, menino É ultimate danada Essa danada, gente Todo mundo, todo mundo Morre Tchau Nossa, fui andando do lado da parede, mano Pra não morrer, velho Uh Essa figurinha me lembra a Nezuko Qual figurinha? Essa aqui? A figurinha do gato dentro da caixa Por causa da Nezuko Que fica dentro do caixão Uma história triste, né, mano? O Demon Slayer, né, velho? Isso Pô, imagina A irmã dele morreu E ele não acredita que a irmã morreu E carrega ela no caixão Nas costas o tempo inteiro, velho Esse negócio de monstrinho Tudo que vocês acham que acontece É tudo mentira, velho A história real é de uma pessoa Que não consegue Acreditar na morte da irmã E por causa disso ele carrega a irmã Junto com ele o dia inteiro, velho E acha que ela tá viva Só que ela não sabe falar Tá ligado? A história é real, mano Por de trás Conversei com os criadores, mano Do negócio Eles que falaram Tô de zoas, galera Chega mais Chega mais Falou Vai lá Vamos Vai câmera Vai câmera Acompanha a câmera Nossa, mano Ó o Yami Vai Yami Vai que é tua, Yami Você consegue, menino Ai Foi puxado Vai Yami Bate Ótimo Ótimo Utou, mano Meteu a brava Conseguiu fazer o que ele queria Agora, ó Olha só Metei na navalhada Não vai parar, mano Mas o gordo não morre nunca, né, velho Esse graque, né, mano Tá de vacilação, né, velho Tá louco, mano E morreu, mano Morreu não, velho Sem life Sorry, mano Esse daí foi ruim, mano Porque eu não sabia se os caras queriam puxar fight ou se queria puxar o Slayer, tá ligado E tava todo mundo lá pra fight E eu tava do lado do Slayer Se eu tivesse lá ajudando na fight desde o começo, talvez teria dado bom, mano Mas eu não sei, tá ligado Porque eu tava querendo ir pro Slayer Então tava eu e o Dano no Slayer E todo mundo fazendo armadilha lá pra fight na jungle do adversário Aí cagou tudo, né Mas Pelo menos fizemos o Slayer E garantimos tempo pro nosso time Mas Ainda temos que tomar cuidado Porque o adversário Pode sim virar o jogo Já que eles já tão quase levando toda a T3, mano Eu vou ficar do lado dos danos do meu time Porque eu tenho que defender eles 25 segundos, mano Pra ficar forte de novo, velho Errei Eita 17 segundos, galera 17 segundos O demônio ainda não renasceu O demônio ainda não renasceu OЗ origem Isso é desampado Eu vivo Eu o tipo de tout Eu nunca vil Eu não sei Gásalceva Vai, boa, boa Boa, mano Boa, véi Uou, mano Ainda ganhei um guarda crucial, velho Ah, deixa eu tankar aqui, ó Vocês querem levar? Vai tankar nada, não vai tankar nada Bora lá, bora levar tudo Acabar com o jogo Headshot Uhul Bom demais, mano Xexê Pesadelo ao ver, sou o novo inscrito lá no seu canal Parabéns aí, Pesadelo ao ver Quero ver seu canal também, mano Bastante gente que tem canal de Youtube aqui Quero agradecer a todo mundo, mano Depois quero conhecer seu canal Tem o canal do Eren Que eu nem lembrava, mano Que ele tinha canal Depois eu dou uma olhada no canal do Eren também, mano Aí, mano Posição 3 Mais uma medalha para nós Ó o Lula de novo, mano Que que é isso, velho Bom demais, hein Ó o Yami, me arrombaram Ah, meu amigo Yami Não deu, mano Tentei te proteger, mano Eu te juro Tentei, velho Mas a galera jogou demais, velho Jogou demais, mano Fiquei 11.0, hein, mano De elefante, hein 23 assistências Tá bom com elefante? Tá bom? Eu vi que os caras iam pegar personagem chato Mano, já peguei o elefante, mano Já peguei o elefante, velho 32% de defesa, mano Atrapalhei os adversários Mano, muita coisa boa Muita coisa boa para ajudar o time